Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Nos últimos dias o Atlético Mineiro anunciou que as obras da Arena MRV ultrapassaram 41% de conclusão, é isso mesmo, e seguem o cronograma normal estipulado no início da obra. E eles trouxeram aí algumas informações, inclusive com o CEO da Arena, do projeto da Arena MRV, dando algumas declarações divulgadas em vários portais e nós aqui, como trazemos sempre atualizações de todas as obras do Brasil, Arena Romeirão, Mangueirão, diversas obras que estão acontecendo, Arena da Serrinha, Novo Tebal Brasileiro, a gente traz também aqui da Arena MRV sempre que divulgada. E hoje vamos trazer mais algumas atualizações aqui para vocês, tá bom? Então, se você gosta dessas atualizações de estádios, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para receber notificação, se inscreva no canal, não vai tomar 5 segundos do seu tempo e você vai ficar inteirado, eu garanto para vocês, sobre as obras de todos os estádios do Brasil, do menor ao maior, porque é isso que a gente faz aqui, a gente traz essas atualizações, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Enquanto lidera o Campeonato Brasileiro sendo o melhor mandante do torneio utilizando o Mineirão, o Atlético Mineiro se aproxima de ter uma casa própria daqui a um ano. É o cronograma original da Arena MRV que segue cumprido. As obras atingiram 41% de conclusão, mantendo o planejamento que previa 41,9% de etapas realizadas ao fim do terceiro trimestre de 2021. O CEO da Arena MRV, Bruno Muzi, informou a porcentagem em entrevista à rádio Itatiaia. Abre aspas, o projeto vem, até então, um sucesso em termos de performance e cronograma. Por enquanto está no prazo. Entraremos em fase de complexidade em atividades em paralelo. E se alguma descasar, pode haver atraso. Fecha aspas. No cronograma disponível no site de transparência do Atlético, o quadro de evolução das obras indica que o empreendimento chegará a 60% de realização ao fim deste ano. É possível imaginar que a Arena MRV seja realmente utilizada só em 2023. Tal sensação se dá pelo fato de a Arena Multiuso ter obtido aprovação de órgãos do Poder Público Municipal após aceitar cumprimento de algumas exigências, chamadas de contrapartidas e medidas compensatórias. São várias etapas e até mesmo obras paralelas que irão impactar a região do bairro Califórnia, principalmente as intervenções viárias. As contrapartidas da Prefeitura estão na casa dos 150 milhões de reais. No projeto, lá em 2018, quando o Conselho do Atlético aprovou a venda de 50,1% do shopping Diamond Mall para viabilizar o orçamento da Arena, o estádio estava ao custo de 410 milhões de reais. Houve correções, mudanças e o valor total da obra passou a ser de 560 milhões de reais. Além da venda de mais da metade do centro comercial, outra fonte de recurso do clube são camarotes, cadeiras cativas, name rights e luvas de exploração comercial. Abre aspas. Nas capitais brasileiras, estima-se contrapartidas em 5% nas grandes construções. Estaríamos falando de contrapartidas na casa de 20 milhões de reais. A gente sabia do impacto. Estimamos na casa dos 50 milhões. Com o decorrer do processo, houve um peso desproporcional para a gente. É pesado, fecha aspas, para Bruno Muzi, CEO da Arena MRV. E a gente tem vários vídeos aqui contando todas as atualizações, desde a divulgação do projeto até a última atualização, que no caso é essa aqui que você está vendo. Então, se você quiser ficar por dentro de toda a obra, inclusive das contrapartidas, da briga, da rusga, da diretoria com a prefeitura de BH, que, segundo eles, como disse mesmo aqui, Bruno Muzi, neste vídeo, ele acha desproporcional essas contrapartidas na casa dos 150 milhões de reais. Eles estimaram aí esses 5% na casa dos 20. Eles foram ainda ir além, reservando esses 50 milhões de contrapartidas, mas chegou a 150. A torcida, então, ficou muito infeliz com a prefeitura de BH, que, inclusive, é comandada. O prefeito de BH é Alexandre Calil, velho conhecido da torcida do Atlético Mineiro, presidente por vários anos do clube, vitorioso pelo Clube Atlético Mineiro, e gerou toda essa rusga aí e tudo mais. A gente tem também, contando sobre isso nos últimos vídeos aí, que todos estarão na descrição. Então, se você quiser ficar por dentro de toda a obra, basta acessar a descrição do vídeo, que vai ter do lançamento do projeto até essa última atualização, e você não vai perder nenhum detalhe, eu prometo para vocês, de valores, de brigas, de adiamento, de prazos concluídos e tudo mais, de perspectiva, imagens também da evolução do projeto, basta você acessar a descrição, tá bom? E também, deixa a sua opinião aí, o que você acha sobre a Arena MRV, tudo isso que acontece, essas contrapartidas são desproporcionais mesmo, deixa aí nos comentários, e deixa o seu like também, que me ajuda demais. Tamo junto, então, até o próximo vídeo, a próxima atualização, veja atualizações dos outros estádios também, que a gente traz direto aí para vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.